Olá otimizadores, sejam bem-vindos para mais uma aula de SEO aqui no meu canal. Caso você não me conheça, sou o Daniel Mamura, especialista em SEO. E hoje eu vou te mostrar quais são os diferentes caminhos que a sua carreira como profissional de SEO pode tomar. Muitas pessoas acreditam que trabalhar com SEO é só aquele trabalho técnico, onde você vai fazer as análises, entender sobre os elementos on-page e assim por diante. Mas esse aqui, vamos dizer, é apenas um dos diversos caminhos que a carreira de um profissional pode tomar. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa aula de hoje. Mas antes de eu entrar no assunto propriamente dito, não se esqueçam de deixar o seu joinha, porque depois eu vou falando, vocês se esquecem de deixar o joinha e tudo mais. Então deixa esse joinha para mais pessoas conseguirem entender quais são os diferentes caminhos na área de SEO. E também se inscreve aí no canal, caso você não seja inscrito. Se inscreve aí porque toda terça e quinta tem um vídeo novo falando sobre SEO aqui no canal. Beleza? Então vamos lá. Um caminho mais comum, mais normal, é você seguir na área técnica. Ou seja, você vai entender ali bastante sobre a parte do on-page, entender sobre as tags, as configurações de servidor, desempenho. Isso é um caminho, vamos dizer, mais óbvio, que eu acho que é até por onde a maior parte das pessoas acaba começando. Não são todas, mas muitas pessoas que querem especificamente trabalhar com SEO acabam indo para aí. Eu mesmo, eu saí da área de desenvolvimento de sites para a área de SEO começando com a parte mais técnica, porque para mim era mais fácil e depois eu fui ampliando o meu conhecimento. Então a minha porta de entrada para o universo de SEO foi esse aqui. E eu recomendo que você estude um pouquinho, saiba um pouco da parte técnica, porque senão os seus conhecimentos de SEO vão ter um buraco bem grande ali. É importante você entender, vamos dizer, razoavelmente bem sobre a parte do on-page. Essa é a minha recomendação, independente do segmento, do caminho dentro da área de SEO que você venha a seguir. Outras pessoas, elas preferem não seguir na área técnica apenas. Elas querem um nível acima, vamos dizer assim. Eles querem ter equipe, ser líderes, ter gestão de pessoas. E existe sim o cargo de gerente, líder de SEO, gerente de SEO, head de SEO, diretor de SEO. Tem todos esses cargos aí dependendo do tamanho da empresa. Obviamente não são todas as empresas que tem um head de SEO, um diretor de SEO. Não são todas as empresas, mas muitas empresas têm sim esse cargo, que vai trabalhar o quê? Como que está a liderança, as equipes, a performance. Vai ser uma coisa que sai já um pezinho do técnico e vai mais para liderança, gestão de pessoas. Então se você tem esse desejo, saiba que existem empresas sim, onde você pode atuar com lideranças. A parte de liderança, de SEO, diretoria, head. Coloca o nome bonito que você quiser. Existem empresas assim. Você só vai ter que ir e encontrar quais são essas empresas para você poder assumir esse cargo aí, que é mais de gestão de pessoas, etc. Se você tem esse perfil, se você quer lidar com o desenvolvimento de pessoas. Uma outra área que não é, vamos dizer, muito óbvia, mas existe sim na área de SEO, é a parte de vendas. Vamos dizer, vendas técnicas. Por quê? Para você ser um bom vendedor de SEO, eu sugiro que você saiba bem de SEO. Essa é a minha recomendação. Hoje, de vez em quando, eu me vejo nessa função de vendas técnicas, na parte de vendas de SEO, porque eu tenho a minha agência. Então, quando surge lá um cliente mais difícil, um porte maior, alguma coisa assim, o meu time comercial me chama e fala, Daniel, a gente precisa de um suporte técnico na venda ali, então a gente precisa que você venha. E eu consigo conduzir a reunião de vendas ali de ponta a ponta. Desde as questões de apresentar a nossa empresa, os serviços, os diferenciais, até a parte técnica de explicar como que é o trabalho no dia a dia, metas, o que nós vamos analisar, processos, tirar dúvidas específicas do cliente, porque eu tenho esse conhecimento técnico e também tenho essa habilidade de vendas que eu fui treinando com o passar do tempo. Eu não nasci com ela, tá? Da mesma forma que eu aprendi SEO, eu aprendi a vender SEO, porque eu era uma pessoa, vamos dizer, bem introvertida, bem quietinha, bem caladinha. Eu não falava muito e fui aprendendo com o passar do tempo porque eu precisava desenvolver essa habilidade ainda mais sendo dono de agência. Eu precisava ter essa habilidade para vender mais projetos de SEO para a minha agência. Então, desenvolvi essa habilidade e tem vaga sim. Se você quer ser um profissional para fazer vendas técnicas na área de SEO, você vai encontrar, por exemplo, isso em agências que vendem SEO. Se você souber vender o SEO de trás para frente, com certeza você tem a possibilidade de entrar em uma agência e ser o vendedor ali, trabalhar no time de vendas, o que é muito legal também. Eu gosto bastante dessa parte aí, mas não se esqueça. Você precisa entender um bocado de SEO para poder explicar isso para o cliente e também ter as habilidades de vendas. Então, você vai ter que estudar as duas coisas aí. Coloca isso na balança. Uma outra função que existe também no mercado e eu vejo que vem ganhando cada vez mais força é o papel do link builder. E aí tem várias formas de você ser o link builder. Pode ser dentro de uma agência, você pode ter uma empresa de link building. Sim, existem empresas que só fazem link building. Então, se você gosta dessa parte de trabalhar com a geração de links, etc., você pode atuar especificamente nesse setor. E aí tem gente que vai falar, mas trabalhar com link building, o que faz no dia a dia? Então, você vai ter que contactar vários sites em busca de parcerias, ter os seus contatos, acessos a determinados portais para você conseguir negociar, vamos chamar assim. Eu sei que o pessoal não gosta de falar essa palavra, negociar, mas você vai ter que chegar ali e falar, ó, qual que é a negociação? Eu tenho um cliente que tem aqui um excelente material para ser postado, ele fez uma pesquisa, ele fez um material muito legal que eu acho que encaixa aí como pauta do seu portal. Que tal você me ajudar e publicar aí? Esse é o trabalho, é igual como se fosse uma assessoria de imprensa. Só que o nosso objetivo ali como link builder é sempre conseguir gerar novos backlinks de sites que tem relação com o nosso nicho e que tem ali um bom domain authority. Isso é o que é esperado de um trabalho de um bom link builder. Então, fica aí a seu critério. Se você gosta de fazer esse contato, essa negociação, né? Trabalha quase como uma assessoria de imprensa pensada para o ambiente digital e focado nos links, o trabalho de link builder pode ser aí a opção certa para você. Já para outras pessoas que elas são mais focadas na parte de criação de conteúdo, fazer redação, etc, que inclusive é uma outra porta de entrada de muitos profissionais para a área de SEO, você pode ser um profissional de SEO focado na área de conteúdo. E aí você pode, por exemplo, cuidar de uma redação de um portal de notícias e ser a pessoa que vai ter aquele olhar técnico para o conteúdo, ajudando a equipe a produzir conteúdos que têm muito mais chances de ter bons posicionamentos. Cuidar ali da indexabilidade, da encontrabilidade, das palavras-chave, das ideias de pauta. Tudo isso você pode trabalhar sendo um profissional focado em SEO. Da mesma forma que tem profissionais que às vezes se fecham um pouquinho e querem só trabalhar com o SEO técnico, a parte de programação, tem outros que se fecham também e querem trabalhar só com a parte de SEO para conteúdo e está tudo certo. Tem mercado também para esse tipo de profissional. Afinal de contas, nós temos milhares e milhares de portais de notícias, blogs, redações espalhadas pelo Brasil e pelo mundo onde você pode atuar como um profissional de SEO focado para conteúdo. Você pode ter esta habilidade aí e procurar vagas especificamente para essa função, beleza? E por fim, aqui na minha lista, eu trouxe a parte de educação. Você pode trabalhar com a educação de SEO, ou seja, dar aulas de SEO. Eu também dou aulas de SEO. Hoje, a escola que eu dou aulas é na ComSchool, então eu consigo ter ali várias turmas durante o ano, eu vou ministrando. Hoje, eu faço mais no formato até online do que presencial, então você pode também ser professor de várias escolas espalhadas pelo Brasil, trabalhando remotamente, isso é possível. E aí, obviamente, para você ser professor de SEO, você tem que ter, além dos conhecimentos técnicos, para você poder passar à frente, você vai ter que ter as habilidades de um professor, como a parte de comunicação, tirar dúvidas, trazer as explicações com clareza, então são alguns requisitos ali que você precisa caso você queira trabalhar com educação. E isso eu estou falando principalmente no formato ali, que é o online ao vivo. Eu costumo dar aulas assim lá na ComSchool, mas eu também já dei aulas presenciais na ComSchool, na Digital House, já dei em outras escolas presencialmente, o que eu acho muito legal, e também tem a possibilidade de você ser um professor, onde você tem o curso gravado, que inclusive eu também tenho o meu curso gravado, para quem não conhece, tem aqui na descrição de todos os vídeos, um link para você conhecer a comunidade Imamura de SEO, onde lá já tem mais de 100 aulas gravadas, onde você pode ver eu ensinando SEO para você. Você pode aprender comigo a como fazer SEO, lá tem toda a parte de metodologia, cursos específicos de como vender SEO, como atender clientes de SEO, além de análises que eu gravo, fazendo o estudo em cima do site dos próprios alunos, tem bastante material lá, bem legal. Você pode clicar aí no link e dar uma conferida, que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, e você já vai ver como que é trabalhar na área de educação, na área de SEO, beleza? Então, esses são alguns dos principais caminhos, pode ser que existam outros aí, mas eu condensei aqui, acho que os que são os principais, os mais comuns de você encontrar vagas de emprego, então você pode atuar com todas essas, o SEO técnico, a parte de liderança, gestão de pessoas, vendas técnicas, link builder, SEO focado em conteúdo, e a parte de educação de SEO, são alguns caminhos que você pode seguir, espero que você tenha gostado aí, entendido das possibilidades, e se você ficou com alguma dúvida, coloca aí abaixo nos comentários, se de repente você também lembrou de uma outra profissão, outro caminho que pode ser seguido na área de SEO, coloca aí nos comentários que eu quero saber, pode ser que eu venha aqui e grave até uma parte 2, com as sugestões que vocês deram aí, que de repente eu não abordei aqui nesse vídeo, beleza? E se você ainda não deixou o joinha, deixe seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda terça e quinta tem uma aula nova de SEO, inclusive eu vou deixar mais duas aulas de SEO para você aqui na tela. E aí